O planejamento das ações que serão empregadas por meio da Operação Cidadania durante o inverno foi apresentado à imprensa no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros. Participaram do encontro os representantes das principais secretarias de Estado, entre elas a CEINF, FEMAR, CESAL e CETRABES. Cada secretário apresentou de qual forma poderá contribuir. O coordenador da Operação, Coronel Mamed, disse como o trabalho será colocado em prática. Nesse ano nós estamos bem melhores do que no ano passado, porque aquela situação de gravidade não se concretizou até o momento. Então nós fazemos a articulação com os demais órgãos do Estado para que haja um trabalho de planejamento em primeiro lugar e secundariamente um trabalho de prevenção. Porque se houver o incremento das chuvas e da cheia do Rio Branco, nós estaremos preparados para atender qualquer demanda. Conforme dados do Corpo de Bombeiros, o nível das águas do Rio Branco felizmente está baixando. Hoje o nível está a 2 metros e 20 centímetros abaixo, comparado ao mesmo período de maio do ano passado. O que para o Coronel Mamed, significa um alerta. A situação hoje é de cautela. Nós devemos ter uma preocupação maior com as comunidades do Baixo Rio Branco, que são as comunidades no momento mais afetadas pela cheia do Rio Negro e o represamento das águas daquele rio. Com a cheia do rio, uma das maiores preocupações são as doenças hídricas, trazidas pela água suja. O secretário adjunto de saúde, doutor Alexandre Salomão, afirmou que está sendo feito um trabalho preventivo nas áreas alagadas. Nós estamos fazendo material educativo, explicando os riscos da enchente, o que pode acontecer, os cuidados que devem ser tidos. Estamos distribuindo vacinas, estamos fazendo a medicina preventiva. Caso que uma situação epidemiológica venha a ser diferente, tenha uma enchente grande, com um número de internações grandes, as unidades já estão com um mapa feito, todo o fluxo de atendimento, se houver um aumento da demanda. Então a Secretaria de Saúde já está trabalhando há cinco meses de maneira preventiva, para se tiver uma situação epidemiológica desfavorável por enchente, a Secretaria está preparada tanto estruturalmente como organizacionalmente para esse atendimento. Obrigado.